Como fazer o Diva Lights É aquelas, sabe aquelas luzes redondas, em círculo, que se colocam em volta da câmera pra filmar, pra tirar foto Só que uma luz dessa, pra comprar pronta, ela custa aqui nos Estados Unidos uns 200, 300 dólares É muito caro E eu comprei uns materiais aqui na loja, nos supermercados do Walmart E não gastei nem, acho que uns 20 e poucos dólares Vou precisar, é esse ring aqui, tá Isso aqui eu comprei na área dos craft, na área do... Onde tem coisas de artesanato pra gente fazer, artesanato Isso aqui é vendido, olha só, é pra fazer aquelas coroas de natal Ou aquelas coroas de flores, de botar na porta, sabe Ó, a etiqueta dele E esse aqui tem 45 centímetros, mais ou menos, o tamanho Vou precisar de um papelão, tá Aqui eu vou cortar, fazer um círculo aqui, vou cortar Um papelão, pode ser uma caixa de pizza, qualquer papelão Fita transparente, assim, durex Cabitinha pra eu marcar aqui Papel de cozinha Cozinha aqui se chama wax paper Só que eu acho, ó, que é papel de manteiga Um pacotinho desse aqui, ó Isso aqui são aqueles plásticos Sabe aqueles plásticos que você coloca na mala? Tipo assim, quando você vai fechar o zíper, você lacra, sabe Pra ir viajar Uma tesoura E uma caixinha dessa aqui Dessas luzes de LED Ó, aquelas mangueirinhas, sabe O tamanho é 16 feet Se vocês forem comprar no Walmart, tá 16 feet o tamanho Porque tem dois ou três tamanhos diferentes E essa aqui É aquela branquinha Tá Que se chama daylight Porque tem umas que são coloridas Outras são brancas Essas se chama daylight Aqui no papelão, tá Vou pegar a canetinha E vou fazer mais ou menos aqui Vou desenhar Vou copiar o mesmo tamanho Por dentro e por fora Já tá feito, né O círculo Então eu vou cortar com a tesoura Vou cortar todo esse círculo Ó, já cortei meu círculo por fora Vou fazer um buraco aqui no meio Pra eu poder Ó, tirei aqui um tampo Pra poder agora Cortar todo o círculo por dentro Pronto, pessoal Olha, já cortei meu círculo, tá Com papelão E papel de alumínio Papel de alumínio E agora eu vou forrar Tá Vou começar a forrar o meu círculo Círculo Ficou pronto Eu encapei todinho Com papel de cozinha de alumínio, tá Ó Tá, agora o próximo passo Vou pegar a luz de LED Tá A parte do rabicho Vocês vão deixar pra baixo Por último E vocês vão começar Por essa parte aqui Tá Deixa eu prender Pra ver se tá funcionando Essa luz Olha só, gente Tá funcionando Ok Agora eu vou pegar Essa mangueira E vou começar Colocar aqui, ó Tá Vou pegar esse Plástico Você vai pegar o plástico Vai enfiando o buraquinho E vai Apertar Ó Quando apertou bem Aí ele já não sai mais, tá Então eu vou fazendo isso Em toda a volta Ele é bem forte Esse plástico Ele é bem bom Tá Por isso que eu comprei um saquinho Porque eu ia cortar O rabinho Tá bom Ó Tá Eu vou fazendo toda Toda a volta É bem fácil, gente Só não sei onde é que encontra Onde é que compra isso aqui no Brasil Eu comprei no Walmart, tá Aqui nos Estados Unidos É no Walmart Tem Ó Tá lindo Assim, ó Eu já vi outras maneiras De fazer esse Diva Light, tá Isso aqui é tipo De um softbox Sabe aquele softbox De fotógrafo profissional Só que isso aqui É um ring É um anel Que você vai colocar Em volta da câmera No seu tripé Pronto Já fiz toda a volta É cortar O excesso, tá A gente corta bem rente O excesso desse Então, gente Eu já cortei Já o excesso, tá Ó A parte do rabicho Tá Tá aqui Depois eu vou ligar Na luz Ó Tá vendo Então Lembra que eu tinha feito Esse Esse ring aqui De papelão Forrado com papel De cozinha Então Eu vou colocar Ele aqui E vou colocar Esse ring Com as luzes Por cima Tá Agora eu vou ter Que pegar Vou ter que grudar Isso aqui Vou ter que conectar Essas duas Esses dois círculos Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar Vou colocar Eu vou colocar Essas mesmas Esses mesmos lacinhos Aqui E vou pegar Um, tá Ó Tá Porque esse papel De alumínio Tem que ter Pra dar o efeito Tá Pra ficar bonito O efeito Pronto Eu já fixei Ó Tá fixada A parte da Do papelão Com a parte Canangueira Tá Já fixei Agora O próximo passo É pegar o papel O wax O wax paper Né É esse aqui Acho que é papel De manteiga Não sei como é que se fala Ó Tem essa textura Assim Aqui se fala O wax paper É pra Papel de cozinha Também Então a gente vai Forrar Todo esse círculo Com esse wax paper Ok Então eu vou Eu vou colocar Aqui atrás Eu vou Forrando Todo esse linho E vou colocando Fita Essa é fita transparente Pode ser fita durex É que vocês conseguem pegar Tá A tomada Eu vou tirar Pra vocês verem Ó A diferença Vou ligar Novamente Aqui tem que ter Uma extensão Ó Tá Vou tirar Da extensão Na luz Ó Muito legal Essa Muito fácil De fazer E bem mais econômico Só珍ável Então 30%, Obrigado.